Parabéns a banda Doutor Mundo pelo belo som, não é, Odorico? Os picotantes sabem fazer música, não é? E essa música é do Odorico, de Gilson Chagas, nós regravamos e vai sair no nosso CD, que deve estar saindo logo, logo. Foi outra surpresa pra mim, né? Porque eu adoro essa música, uma música que eu fiz com Gilson Chagas, deu uma roupagem bem pop, ficou legal pra caramba, parabéns, gostei demais, viu? Odorico, eu quero só te fazer uma pergunta. Quando você vê suas músicas com essa galera, Elis Marina, agora a banda Doutor Mundo, é uma satisfação, não é? É uma alegria muito grande pra gente. Parecido com o fato de quando a gente ouve a música no rádio. Então é impressionante. Agora eu soube, por exemplo, que tem dois artistas em São Paulo, cada um gravando duas músicas minhas, Marcos Fernandes e o Heavy Coco, que já tocou, inclusive, no exterior. Então é uma alegria pra gente saber disso, né? Que a nossa música não... Quando a gente pensa que está morta, ela está cada vez mais viva o Brasil afora. Com certeza. E vamos de mais música? Vamos lá, Pedro? Vamos lá, Pedro. 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 Há um objetivo no instante Eu prefiro ser Essa vez eu tava forte, amor Do que ter aquela velha opinião não há da sua e tudo Do que ter aquela velha opinião não há da sua e tudo Tudo sobre o que eu amo Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje sou estrela, amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio, amanhã eu tenho amor E tenho amor, e tenho amor E faço amor, eu sou a dor Eu vou te dizer Aquilo, tudo que eu lhe disse antes Eu prefiro ser Essa metáfora pode amorar Do que ter aquela velha opinião não há da sua e tudo Do que ter aquela velha opinião não há da sua e tudo Do que ter aquela velha opinião não há da sua e tudo A gente que agradece a participação E deseja muito sucesso Para vocês Valeu, obrigado Bom, Dorico E nesse programa A gente pode dizer que teve talento novo Aqui toda sexta-feira Você sabia que São quase 150 Calouros que pisaram No palco do programa Dorico Carvalho Muita gente Impressionada E eu queria dizer também Que essa Que essa música Do Raul Seixas Me toca muito o coração Porque foi uma música que eu cantei demais Na minha banda dos rebeldes Foi uma banda que a gente formou No final dos anos 60 Foi até Meio dos anos 70 Uma banda que fez sucesso Nos nove estados do Nordeste Então E essa música Eu cantava demais E era só licitado para cantar Metamorfose Ambulante A música maravilhosa do Raul Seixas Obrigado ao pessoal da Doutor Mundo Por relembrar para a gente Que esse sucesso Com certeza Dorico E como eu estava falando São quase 150 Calouros Ou mais Não é, Valtânia? São muito mais Foi o que deu para contar É muita gente Muita oportunidade São muitas pessoas Que tiveram a coragem De estar aqui Mostrar o talento Olha, isso é importante Porque o programa tem Exatamente essa proposta De descobrir os valores Da nossa cidade Não só os valores musicais Como cantores Instrumentistas Mas também a dança A beleza E todos os fatores O humor O teatro Tudo foi mostrado Durante esse ano aqui E foi maravilhoso Ver que a nossa sociedade Que a nossa juventude Aqui de Picos Está engajada nisso Uma juventude para frente Que pensa realmente na arte Como um caminho Para viver E para crescer na vida Bom, Dorico E agora mais uma surpresa para você Nós vamos conferir agora Uns depoimentos De novos talentos Aqui que foram revelados Pelo programa Dorico Carvalho Tura e humor A arte Nas suas mais diversas facetas Tem sempre espaço garantido No programa Dorico Carvalho O programa É um celeiro De novos talentos Cantores Amadores Soltam a voz Em busca de conquistar O prêmio Novos talentos O programa Premia o ganhador Com um clipe Que é divulgado No Canta Piauí E na internet Neste primeiro ano Dez cantores Venceram os novos talentos Uma oportunidade De mostrar o talento Para todo o Brasil Só quero falar Só quero dizer Que o maior amor Da minha vida é você Só quero falar Só quero dizer Que o maior amor Da minha vida é você Olá, eu sou Tatiana Luz, eu também participei do programa Odorico Carvalho E ganhei os finais dos Calouros, ganhei também um clipe que foi divulgado na internet Estou muito feliz por essa oportunidade Queria agradecer por tudo que ele está fazendo aqui em Pico Está abrindo novas oportunidades para nós, Calouros, que estamos começando agora E eu queria mandar um abraço para ele e um parabéns pelo programa lindo e maravilhoso que ele está fazendo E agradecer por tudo que ele já fez por nós Boa noite, gente, eu sou o Denilton Júnior, voz e violão Eu participei do programa Odorico Carvalho e eu fui um dos Calouros que ganhei a nota máxima Nesse período eu gravei meu clipe do programa Odorico Carvalho Foi muito divulgado no Canta Piauí E daí eu comecei a ser divulgado nas televisões Tive a oportunidade de gravar meu primeiro CD lá em Edvan E eu queria agradecer ao Odorico Carvalho e ao programa dele porque ele está abrindo a porta Ele não só abriu a minha porta, mas está abrindo a porta de todos os outros cantores E eu queria agradecer a ele e dar os parabéns, especialmente para ele Feliz com isso O Denilton foi uma surpresa quando ele chegou aqui no início do programa Porque era muito pequenininho ainda E chegou já tocando violão e cantando Como ele disse, foi nota máxima E a gente teve a alegria de poder proporcionar isso para ele Já gravou o CD, o CD está aí nas lojas Está sendo vendido, já está fazendo shows E a proposta do programa é isso Descobrir os novos valores Quando eu comecei a dar até aqui um depoimento O Odorico sempre foi um defensor dos novos talentos De mostrar a cara dos artistas piauienes de picos Inclusive, quando a gente começou a fazer o Canta Piauí Foi muito criticado Mas está aí Todo mundo tem seu clipe Foi uma oportunidade, uma porta Para quem não era conhecido Está aí na mídia, não é, Odorico? É verdade Quando eu falava para o pessoal do Teresina Vamos fazer um programa só com clipes de artistas piauieneses Todo mundo diz Isso é louco, não tem como, não sei o que lá Porque a cidade é envenenada pelo forró Pelo pagode, sei lá E a gente colocou o programa aí É sucesso Estamos com duas edições diárias Pela manhã e a tarde Os clipes chegam para a gente aí direto Está chegando até de outra cidade Parnaíba, não é, Odorico agora? Parnaíba, Teresina, chegando para a gente Quer dizer, nada melhor do que isso Se a Bahia faz, né O seu bairrismo Divulgando os seus artistas Se o Ceará faz Por que é que o Piauí não pode fazer? Por que é que nós devemos ter vergonha dos nossos artistas, né Eu acho pelo contrário E penso mais ainda Eu penso que as rádios de Picos Deveriam lembrar mais dos artistas picoenses De divulgar os nossos artistas A gente mostrou até no aniversário da TV Picos Quem teve a oportunidade Nós fizemos um show Lotou uma praça pública Só com artistas aqui de Picos Exatamente, foi um grande show no ano passado O aniversário da TV Picos E impressionou todo mundo Porque não tinha ninguém de fora Foram os nossos artistas que foram lá E foi o público picoense que foi ver os nossos artistas Bom, e agora tem recado aí, Mayara Vamos ver aí o que é que o pessoal do Orkut Está mandando aqui os parabéns Para o programa Odorico Carvalho Enquanto a Mayara se prepara Eu queria parabenizar a equipe do programa A Valtânia Moura Que essa é fiel, não é, Odorico? Sim, é isso Valtânia, Maria Santana Sempre estão correndo aí atrás do programa E sexta-feira está aqui ele todo montado Eu lembro que quando começou Eu fazia parte da equipe do programa E outra gente chegava para o Odorico e dizia Odorico, não vai dar certo Odorico, menino, é uma carguinha de melancia Bota aí na viagem que elas vão se ajeitar E vai dar tudo certo E está aí hoje o sucesso, não é, Odorico? Pois é, a Valtânia tem sido muito importante Na produção do programa Hoje ela ganhou o carinho e o respeito Da população que conhece Dos bairros, dos organizadores dos eventos E é realmente uma força enorme para a gente Queria agradecer também, por exemplo O cantor Dani Silva que está aqui O meu telespectador sempre presente O Wilson Mendes, o mais bonito de pico O Wilson Mendes sempre presente aqui Fico muito feliz em vê-lo Tá? Tá? Obrigado.